E respira fundo porque março tem um monte de mais de 20 lançamentos, cara, começando no dia 3 de março com Screen Ride para Xbox One e Xbox 360 também. No dia 4 tem Helldivers para PS4, PS3 e Vita. Já no dia 5, Mario vs Donkey Kong, Typing Stars para Wii U e 3DS. E o Dave May Cry vem no dia 10 na Definitive Edition para PS4 e Xbox One. Hotline Miami no dia 10, o Hotline Miami 2, Wrong Number para tudo quanto é tipo plataforma. No dia 11 tem Ori and the Blind Forest para PC e Xbox One. Tem no dia 13, Codename Steam para 3DS. O jogo estava sendo bastante esperado aí. E no dia 17, Battlefield Hardline. É agora com o esquema de combate a bandidos e terroristas e tal. No dia 17, Battlestorm Nightmare para PS3, PS4 e Xbox One. No dia 17 também, Final Fantasy Type-0 HD para PS4 e Xbox One. 17 também, ô louco, Resident Evil, Revelations 2 para tudo quanto é tipo plataforma. Também 17, Wolfie, The Head Hold Dyers para PC, jogo de plataforma. E Fossil Fighters no dia 20 para 3DS, nova versão também. Dia 20 tem Mario Party 10 para Wii U, exclusivamente para Wii U. Dia 24 tem Bloodborne para PS4. Esse aqui promete, hein, cara? Tem um gráfico bem sensacional. Está sendo bem esperado, talvez, nos maiores lançamentos aí do mês. No dia 24 de março tem Borderlands, The Handsome Collection para PS4 e Xbox One. E foi cancelado o GTA, né? Para PC no dia 24 também, que pena. Também Pilots of Eternity, apenas para PC. Um jogo aí de RPG do estilo que a gente não via já há um bom tempo. No dia 31 tem Axiom Verde para PS4, mas parece muito um jogo de Mega Drive, não parece? O gráfico parece muito de Mega Drive, cara. Tem jogo de Baseball também no final do mês. No dia 31 para PS3, PS4 e Vita. No dia 31 também tem Story of Seasons, exclusivamente para 3DS. Um jogo aí de RPG, tranquilinho. E dia 31, Tokidem Kyuami para PS4 e PS Vita. Um monte de coisa, né? E assim fecha o grande mês de março. Game over.